Espadinho, cachorrinho deitado ali O canto da natureza, gente Estou aqui no sítio Na minha casa, no sítio A gente está começando a organizar as coisas aqui Aí já tem Já tem essa galinha que chocou E tem a pata Uma dessas patas está botando Aqui está uma pata e um macho Aí tem outra que está por aí Acho que ela deve estar no ninho Depois eu vou mostrar para vocês o cantinho que ela arrumou A gente ainda tem que ir lá cuidar do ninhozinho dela Porque está na terra pura Essa varanda aqui está um lugar cheio de coisa Cheio de balde, madeira, caixa d'água Tem umas caixas de coisa aqui E a pata achou de vir fazer Ela achou de vir fazer o ninho aqui no chão Não tinha nem uma palha Não tinha nada aqui E a gente descobriu ela aqui Daí a gente olhou Tinha dois ovos E hoje já tem quatro Daí como é duas patas Eu acho que as duas estão botando Eu vim aqui agora Peguei umas palhas de grama de braquiária ali Que já estão secas Coloquei aqui e fiz um ninhozinho para ela E agora a gente vai deixar ela botar Juntar os ovinhos dela E vou deixar ela chocar aqui E a gente vai acompanhar aqui O tempo que elas vão botar e chocar Oi gente Como o moço falei para vocês Da pata que estava começando a botar Tinha quatro ovos no ninho Agora já se passaram alguns dias E ela está no choco Vou ver se eu consigo pegar ela Para vocês verem a quantidade de ovos que tem Que ela está chocando Oi patinha Oi Oi Você vai deixar eu pegar você? Você vai? Você vai deixar eu pegar você? Para mim ver os ovinhos? Você vai? Ai ela é belíssica Vou ter que levantar ela pela asa aqui Pera aí Vou levantar ela pelo rabo E ver se a outra botou Tinha 19 ovos de pata Porque é mais de uma que estava botando E uma galinha veio Botou dois ovos e abandonou Então agora Os que não estão marcados É os ovos O que não estão marcados São os ovos novos Então acho que não tem nenhum Estão todos marcados Então gente Todo dia eu tenho que vir aqui olhar Porque são quatro fêmeas Três fêmeas e um macho Acho que não tem nenhum até agora Ontem eu tirei dois Então é isso Vou levar ela no ninho Vamos filhinha neninho Vamos Ih avô Então gente é isso aqui Vou deixar ela voltar para o ninho Se gostou dá um like Quando tirar os patinhos vou filmar para vocês Tá bom? Até mais Com Deus um abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto